Rondando NBA, começando, Gabriela, e o One State perdeu, mas tudo bem, perdeu pro Boston, então eu não tô tão chateado assim. Pô, tá bom, perder pro Boston tá ótimo, tá? É o esperado. 111 é 107, então eu tô tranquilo, foi um resultado ali pra pau. Olha, Stephen Curry tem potencial de ser MVP, hein? Ele vai entrar na briga. Não vai, né? Mas eu tenho que manter meu clubido. Vai ser o Joe Kitty ou o Elisa. Você viu aí a entrevista do Joe Kitty, que eles perguntam, que as pessoas comparam muito o jogo dele com o LeBron James. Aí ele sério, falando, é, é, sim, eu tenho, meu físico é muito parecido com o dele, é, a minha elasticidade. Eu acho que aí eu sou um pouquinho melhor na, 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 na explosão, e não falando, e aí não mata, ele, ele começa a rir, ele fala, E aí, mano, tipo, claro que não, né? Óbvio que não. Olha esse cara, esse cara revolucionou o basquete. Pelo amor de Deus, ele é referente. Você vem querer me comparar com o cara, mas eu também tenho um estilo muito parecido com o do LeBron. Ah, eu também, com a Beyoncé. Eu sou um mix de LeBron com Curry ainda. Eu sou igual a Serena, Serena Williams. Eu já quero começar com o Sam e Dallas. Vamos falar do Chris Paul. 34 pontos. Menino, menino, Chris Paul é foda. Esse jogo aí, ele teve a bola de três, né, do Booker, que meteu uma bola no último segundo e foi sensacional. E é o segundo jogo que o Sam ganha do Dallas, né? O Dallas que tá ruim, né, gente? O Dallas tá penando, tá uma draga, a gente tava colocando uma esperancinha ali, mas é difícil, né? Tem muito jogador que machuca e o menino, o menino Dontich não ia conseguir. Precisam fazer uma massagem nos ombros do Dontich, porque ele deve tá doendo ali, de tanto ele carregar aquele time ali nas costas. Não, e o Porzingis, e o Porzingis ainda, ele divide, tem que dividir o tempo dele, né? Porque ele machuca muito, né? Então é complicado. Aí pega um time que nem o Sanz que tá como? Querendo ganhar? É, o Sanz ainda eu acho que, e tudo bem, o Sanz ele ainda vem cometendo também uns vacilos aí, perde pra uns times que não deveria perder, mas é normal, né? O time chegou o Chris Paul, é um jogador recente no time. Vamos sempre voltar àquela mesma história de não teve pré-temporada, decente, e os times estão se ajustando, mas o Sanz é um time que pode ser... É, faz ali, ó. Faz o arroz com feijão na temporada regular, consegue a sua vaga ali pros playoffs. É isso. Monta o time para os playoffs. Eles estão provavelmente montando o time para os playoffs. Vai chegar nos playoffs e vai ganhar. E o Dallas? Pô, eu esperava mais o Dallas nessa temporada, hein? Eu acho que o Dallas caiu de rendimento nessa temporada, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eles precisam fazer umas trocas aí nessa... Talvez na Free Agent aí eles pegarem alguns jogadores importantes. Porque o Luka sozinho, mano, não tem... Se você não é o LeBron James... Ah, ou o Kevin Durant... Tem como. Não tem como. Se você não é o LeBron James que entra num time e consegue carregar o time pros playoffs sozinho, você não tem como, não tem como. O Luka Donte não é o LeBron James, é um prospecto muito bom, mas precisa de um time ali que ajude mais ele no... Porque é ele sozinho, né? Ele é que tem que resolver tudo sozinho, então... Aí quando os caras marcam muito ele... Eu já assisti alguns jogos do Dallas nessa temporada que às vezes ele tem dois caras em cima dele pressionando. E eles são... Aprenderam a marcar o menino, né? Tipo... É... E também o Dallas não sabe jogar muito bem sem o... Sem o Don't It ser o responsável, né? E aí eles têm que se adaptar. É normal, gente. Tá bom. Daqui a pouco o Dallas melhora. Espero. Eu quero comentar, Gabriela, sobre Boston e Sacramento. O Boston perdeu este jogo para o Sacramento Kings. Calma, eu sei, vocês vão me falar. Estava desfalcado. Lógico que estava desfalcado. Não tinha Taco Fall jogando. E aí, quando não tem Taco Fall, acontece isso. Não é brincadeira. Eles estavam desfalcados só do Campbell Walker, que era back-to-back. Eles jogaram contra o Golden State. E no outro dia jogaram já contra o Sacramento. Então, isso... Nas estatísticas, o back-to-back sempre prejudica o time, né? Então, o time tende a perder. Então, eles estavam cansados, exaustos. Pegaram um time que incomodou bastante. O jogo contra o Golden State foi 111 a 107. Stephen Curry trabalhou bem naquele jogo, mas não adiantou de nada. Eles ganharam. Jogaram bem contra o Sacramento. Mandaram bem no segundo quarto. Abriram vantagem. Abriram bem uma vantagem no terceiro quarto. Mas o De'Aaron Fox estava jogando muito. Ele, Harrison Barnes e Tyrese Halliburton. Eles estavam jogando muito. E não teve como. 26 pontinhos para o De'Aaron Fox. O Harrison Barnes com 24 pontos. E o Tyrese, 21 pontos. Mas o destaque aqui que eu quero falar... O Tyrese também deitou nesse jogo. Jogou pra caralho. Jogou pra caralho, né? Mas o ponto que eu quero falar aqui não é nem... Falar aqui da derrota do Boston, porque eu acho que vai mais pela... Por poupar os jogadores e por ser um jogo back-to-back. Então, nem quero destacar isso. Mas eu quero destacar o Sacramento Kings. Que eles tiveram quatro derrotas seguidas aí em janeiro. E aí, de repente, eles tiveram oito jogos. Dois jogos foram remarcados por conta de protocolo de Covid. E eles jogaram seis desses oito. Desses seis, eles tiveram só uma derrota e cinco vitórias. E essa única derrota foi pra Miami por um ponto. Ou seja, o Kings começou a caminhar aí. Começou a montar um time legalzinho. Ganhou jogos importantes contra times difíceis. Então, assim, o De'Aaron Fox tá jogando bem. É um time que pode se observar aí. Que provavelmente vai estar aí na briga aí. Pra arrancar ali as últimas vagas dos playoffs. É, que é o seu Golden State. É. O Sacramento tá em décimo primeiro. Você tá falando Golden State? O State vai ficar em top quatro. O Sacramento tá em décimo primeiro. Houston. Que a gente já tá falando aqui muito do Houston. Que, né? Tirou um peso aí bom do time. Tá jogando bem melhor. E o Golden State. Essa briga vai ser boa. Porque o San Antonio, que é o oitavo, tá 12 de 10. E o Golden State tá 11 de 10. Então, o que é ótimo. Porque, enfim, se você perder dois jogos ali, você já perdeu a sua colocação dos playoffs. Então, vai pegar fogo essa temporada mesmo. Eles não vão ganhar do Golden State. Eles não vão ganhar do Golden State? Não, o Golden State nem vai entrar nesse play. Não, não vai mesmo, Bruno. Mas tá tudo bem, Bruno. Porque não é 2021. É o ano que vem. Que vocês já se organizaram pra isso. Quero MVP. Quero MVP. Não vai ser. Ô, Modinha. Não vai ser, não. Vamos falar de time que tá ganhando. Clippers e Nets. Ô, eu vou falar aqui. Depois daquele jogo, né? Daquele caos que aconteceu com o Nets, né? Que eles perderam a posse de bola. O Ice Book meteu a bola de três na cara deles. O Nets acordou pra vida. Acordou não, né? Eles entenderam que eles precisam começar a defender. Eu acho que nesse jogo eles defenderam um pouquinho melhor. Até porque estavam jogando com o Clippers, né? Então, acho que tem uma motivação extra aí. Os três caras, né? Os principais ainda são o James Harden, que meteu 23 pontos. Fez um tipo a double, né? 12 rebotes e 14 assistências. Kairi com 39 pontos. E o Duran com 28. E aí, eu quero só dizer que ele... Eu tava vendo os últimos segundos de jogo, assim. E eles defendem mal mesmo, né? Tipo, eles têm que se adaptar ainda. Eu entendo. E o Clippers já vem de um histórico de defesa muito boa. Isso é fato. E aí, eles fazem perder no jogo. Se não fosse o Kevin Duran, que, cara, é cirúrgico. As bolas que ele mete é uma coisa absurda. Na hora que tem que meter a bola. Então, assim, tipo, além dele ser bom durante o jogo, ele é o cara que vai meter a bola na hora que... Meu Deus do céu. E aí, foi o que salvou mesmo o Nets. Que foi 120 a 124. O Clippers ainda tá o quê? Em segundo, eu acho, da conferência. Tá indo super bem. Tá quietinho, quietinho. Ele tá com 17 de 6. Então, eles só perdendo 6 jogos. O que é excepcional. E essa temporada, a gente nem fala muito neles. E ninguém tá falando. Tá todo mundo esquecendo um pouco o Clippers. E o Nets, eu achei que evoluiu ali no quesito defesa. Até o Haden, em sua entrevista, falou que eles têm total consciência de que eles precisam defender melhor. Que ofensivamente, eles se arranjam, né? Ofensivamente, eles sabem jogar. Mas ofensivamente, é... Precisa de treino, né? Precisa de treino e precisa... Pra ganhar campeonato, precisa aprender a defender. Eu acho que o Nets tem um caminho bom. Pra mim, ainda... Eu sigo com o mesmo discurso. Precisa melhorar a questão da defesa. E precisa resolver a questão do ataque. Porque ainda é um jogo muito individualista. Então, precisa melhorar, jogar no coletivo. Esse jogo aí, o Kari Irving deitou no último quarto. Mas não é sempre que você tá num dia bom, né? Por mais que você seja um excelente jogador, não é sempre que você tá num dia bom. Então, assim... O Brooklyn Nets é um bom time. Tem tudo pra chegar na final. Tem tudo pra ser até campeão. Mas precisa consertar esses errinhos aí que podem custar uma... Podem custar aí uma fase aí... Uma das primeiras fases aí dos playoffs. É. E a gente colocou no Instagram do Shuara, a gente colocou o que tá acontecendo com o Brooklyn Nets, né? E no Stories. E aí, a galera falou, não, tá acontecendo nada. Tem que dar tempo. Não, vai ter treino. E é, efetivamente. Eles estão ainda na fase que pode... Eles têm esse privilégio do tempo aí, né? Tem ainda muito que ia acontecer. Mas, assim... Chegando no fim de fevereiro, começo de março... Filho, tem que já acertar essa defesa, entendeu? Vamos ver. E uma das partes boas do Clippers é que sai um pouco o foco deles, né? Querendo ou não, a gente acaba pegando o foco dos principais times da temporada. E como eles perderam feio na última temporada, eles perderam um pouco o foco. Com isso, a gente acaba olhando mais o Lakers, acaba olhando o Philadelphia tendo muito bem, olha o Brooklyn Nets, são os potenciais times aí. E o Clippers tá ali, beleza, perdeu esse jogo, mas se a gente for olhar aqui nos números, o Clippers tem seis derrotas de 23 jogos. Então, assim, tá muito bem. O Clippers tá com uma campanha excelente. O Thaddeus é outro time. Tem 21 jogos, cinco derrotas. Então, assim, se a gente olhar hoje a tabela, a gente tem o Thaddeus, Clippers e Lakers. Siga no seu caminho, Clippers. Eu não quero ficar falando muito de vocês. Siga no seu caminho aí e espero que vocês vão bem nos playoffs. Eu quero falar de Toronto e Orlando. Orlando Jones. Tá difícil pro Orlando. Mas eu quero falar do Van Vliet, com 54 pontos, 11 bolas de três. Ele superou o recorde do The Rose, no Toronto. E eles ganharam, né? De 123 a 108 do Orlando. Quero dizer que é muito importante o Van Vliet ter feito isso, não só por uma questão óbvia deles, né? De 54 pontos, de ser muitos pontos, mas também é uma questão que ele foi um cara que não foi draftado. Ele é um cara que, fisicamente, né? Tipo, as pessoas não falam muito nele em quesito potência do basquete. Eu acho que o cara faz muito bem o deserto de casa, né? Tipo, que é isso. O esporte é isso. Você treina pra caralho. Não tem problema se você não foi draftado, se você não foi escolhido, se você tá no banco. Não tem problema. O problema é você não treinar. Não existe talento que supere treino. E eu acho que isso é importante. E o The Rose, hein? Assim que terminou o jogo, o The Rose fez uma chamada de vídeo com o Van Vliet, parabenizando eles, que eles foram com o Pedro de dinheiro. Parabenizando. E foi muito legal. E o Van Vliet falou, vou comemorar, óbvio, porque não sei quando vai acontecer de novo. Mas acabou, né? Não ganhamos nenhum campeonato. Amanhã já tem que jogar de novo. Enfim. Toronto, 123 a 108. Eu não sei onde tá o Toronto, mas o Toronto deu uma melhorada aí, hein? O Toronto tá em décimo com nove vitórias e doze derrotas. Parabéns aí para a Van Vliet. E eu acho muito legal essas quebras de paradigmas de jogadores não draftados, né? A gente tem ele, tem o Duncan Robinson, que é outro jogador que não foi draftado. E hoje é uma das principais peças do Miami Heat. E é muito legal ver a evolução dele. E eu fico triste só pelo DeRozan, né? Porque o DeRozan, tadinho. Ele jogava bem no Raptors. E aí teve que sair do Raptors, foi trocado pelo Kawhi. Kawhi chegou lá, deu um título para o Toronto. Ele foi para o San Antonio Spurs. San Antonio Spurs se desfez quando ele foi para o San Antonio Spurs. Eu só fico triste pelo DeRozan, porque é um jogador muito bom. É capaz que o DeRozan, ele acabe entrando aí para um dos grandes times para fortalecer alguma equipe que precise de um jogador com as características dele. Parabéns, Van Vliet. E o Toronto está voltando. A gente falou que o Toronto poderia ser um time que ia voltar do nada. Está voltando. Está voltando. Voltando. É isso, Bruno? É isso, Gabriela. Nossa, parabéns. Parabéns para nós. O quê? Rodada NBA. Rodada NBA rápido. Rápido. A Gabriela vai ficar emocionada com a gente. Rápido. Emocionada. Ela vai ficar. Nos vemos segunda-feira, Chuazeiras falando segunda-feira. Deixa seu like se você gostou aí. Comenta. Para onde o DeRozan deveria ir? Para onde o DeRozan deveria ir? Eu queria saber. Menos do Nets, hein? Já vai lá mais para o Nets. Acabou com o Nets. Fala no lugar. Fala com o The State. Fala com o The State. Um beijo, Gabriela. Beijo, Bruno! Beijo, Carol. Beijo a todo mundo. Siga a gente nas redes sociais. É nóis. Beijo. Espera aí, Bruno! Ah, mano. Olha o bigode aí, maravilhoso. Deixa ele aqui para você. Um beijo, Steve. Beijo. Beijo para você. Tchau.